E.S.I. Eletrônica Informática e Tecnologia Puta cara, você mexe com tecnologia e é assim que você resolve espelhar o celular? Não, não é assim que a gente espelha o celular, mas é exatamente assim que você se sente quando tenta espelhar o seu celular naquela sua Smart TV que não é tão Smart assim. É, não é fácil não. Miracast, DLNA, Chromecast, é muita tecnologia. Espelhar não é assim não, né? Dá uma olhada. Salve galera conectadíssima aí no canal da E.S.I. e o JM, JG, Som e Imagem, seu canal mais que especializado em eletrônica, tecnologia, informática e mundo vintage. Hoje estamos fazendo aqui um vídeo sobre espelhamento dos telefones celulares, espelhar a tela do seu Smartphone ou Tablet. A gente fala muito Smartphone, mas Tablet também, tá? Porque praticamente usa o mesmo sistema Android aqui, tá bom? Se você usa o sistema da maçã, outro sistema aí, obviamente esse vídeo não é pra você. A gente só tá falando de Android aqui, tá bom? Esse procedimento aqui, a gente não sabe se serve para outros sistemas operacionais diferentes do Android, tá bom? Então, a gente comprou aqui uma famosa Smart TV, a gente diz famosa, né? Porque é aquelas famosas Smart TVs que não são tão Smart, né? Então, a gente achou ali, pô, tem espelhamento, que legal, aí tentou espelhar aqui o celular e dançou, né? Não conseguiu. Até vou mostrar aqui pra vocês aqui que realmente o procedimento não funciona e o porquê que não funciona. E com certeza deve estar acontecendo com vocês aí. Tá? A gente tapou ali a marca do fabricante, até pra quem não quer divulgar aqui também que o fabricante não paga a gente pra nada, né? E também não vem aqui fazer uma crítica sobre essa marca em geral, porque não é só essa marca que é a culpada. Outros fabricantes também cometem este erro de dizer que o produto é Smart, né? E no fundo ele não é tão Smart aí. Então, a gente já discutiu isso. Então, eu vou vir aqui pegar o controle remoto aqui pra vocês, que a gente também tapou aqui o fabricante pra não mostrar, né? Mas quem tem um televisor igual já sabe do que eu tô falando, né? Já sabe aí da bela bomba que a gente tá querendo se referir. Vou entrar aqui nos supostos aplicativos, na suposta loja de aplicativos, né? Enorme loja de aplicativos que o pessoal fala que tem, tá? A gente vai vir aqui no MediaCast, que é essa única tecnologia que o produto tem aqui disponível, tá? Pra espelhar. É o tal do MediaCast, tá? Que não adianta você querer instalar outra tecnologia que o próprio televisor não permite. É o que vem de fábrica e pronto. Funcionou, funcionou, não funcionou, o azarceu, tá? Então, ele pede ali pra conectar, né? A gente vai vir aqui fazer aqui o espelhamento, tá certo? E a gente vem aqui no Direct, configurações aqui do Wi-Fi. A gente vai vir aqui no Wi-Fi Direct. Acessado aqui pelo cantinho aqui da tela. Wi-Fi Direct, tá vendo? Aí eu vou colocar aqui o meu televisor. Ele vai marcar ali que tá conectado, tá certo? E no fundo, depois ele não consegue fazer o espelhamento, tá? Aí que beleza. A tela fica do jeito que vocês estão vendo aí, ó. Ele deveria tá espelhando já, né? E aí se eu vim aqui na transmissão do meu Android aqui, ó. Transmitir, ó. Transmitir, né? Aqui tem um ícone de transmitir aqui. Tá? Aqui a câmera fica sem foco, tá gente? A câmera também é complicada. Ela não sabe se a gente quer mostrar ali o fundo da tela ou se quer mostrar o que tá em primeiro plano. Então, pra câmera é difícil a gente fazer focagens assim, tá? Mas se eu vier aqui em transmitir, vou clicar aqui em transmitir aqui, ó. Ele não mostra dispositivos, tá vendo? Não há dispositivos disponíveis. E a gente fica parado aqui no meio do caminho e não consegue sair disso. Tá certo? Então, este MediaCast que vocês estão vendo ali, que é o suposto aplicativo de espelhamento que o fabricante mandou, não é compatível com este telefone e nem outros que a gente testou aqui com vários telefones. Acho que testou aqui com sete. Só um funcionou. Dos sete, só um funcionou. Os outros seis não rodaram. Porque este MediaCast é uma tecnologia proprietária de espelhamento que somente os telefones, né? Alguns fabricantes de smartphone embutem o MediaCast. Tá certo? Então, se o teu celular não tem MediaCast, é lógico que você não vai conseguir fazer um espelhamento. O MediaCast nada mais é do que um espelhamento via Wi-Fi. Então, ele se conecta pela rede Wi-Fi do celular para a televisão, diretamente do Wi-Fi da sua rede de sistema sem fio e faz a transmissão. E aí você vai ter que ir lá e habilitar o espelhamento dentro do Wi-Fi usando o display sem fio, né? Que é uma função que teria que ter no Android aí. Aí você consegue espelhar. Tá certo? A gente vai pegar aqui um telefone que tem o tal do MediaCast e mostrar para vocês que o negócio até funciona, tá? Mas tem que ter um telefone que haja, né? Saco para encontrar um que tenha MediaCast. Agora, se você comprar telefone, você tem que ficar ali 500 vezes checando, né? Se tem as tecnologias que o teu Smart TV tem, que senão você vai comprar um celular que não vai funcionar na Smart TV. É o ponto, né? O cúmulo que a gente chegou hoje em dia. Você tem que puxar a ficha corrida completa do produto para não ter dificuldades ou surpresas, né? De adquirir tecnologias incompatíveis. Então, a gente vai pegar aqui um dos que funcionou, dos sete que a gente testou, só um funcionou. E a gente vai mostrar que o MediaCast funciona. Funciona, mas não é bem compatível com quase nenhum telefone, tá? Então, vamos voltar aqui e trazer aqui para vocês verem como que funcionou aqui o teste, tá bom? Então, a gente pegou aqui um outro telefone, tá? Um dos sete que funcionou. Praticamente é só um que funcionou. Dos outros seis, a gente não conseguiu rodar essa bendita tecnologia do Miracast, né? Eles falam MediaCast ali, mas é Miracast, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, na arvorezinha aqui do transmissor, transmissão de tela, tá? A gente vai clicar aqui em transmitir a tela para o dispositivo. Ele já identificou ali o celular, né? Identificou a bendita da televisão aí que é. A gente só vem aqui em configurações, tá? E vai colocar como Wi-Fi display ali, tá vendo? Display sem fio, tá? Conectando, tá? Já conectou. Ainda tá conectando. Conectado. Tá ali, ó. Já espelhou ali, tá vendo? Aí sim, ó. Agora sim a gente consegue brincar aqui de tudo que eu mexer aqui na tela do celular, ele vai mexer ali, tá certo? Então, funciona, funciona. Mas, é um saco, minha gente, tá? É um saco porque não é todo tipo de telefone celular que a gente tem esse bendito MediaCast aí, né? Esse, por acaso, aqui foi um dos que a gente achou que tem, mas os outros sete, né? Desculpa, os outros seis que a gente testou, né? Não funcionou, não espelhou, certo? Então, essa função de espelhamento funciona na tal bendita TV aqui, mas não se iludam, porque com certeza o telefone que você tem aí, ele não vai ser compatível. Você vai ter dificuldades aí de espelhar. Mas aí, ó, funciona, tá vendo? Eu tô mexendo aqui na tela do celular e quando funciona o espelhamento é uma maravilha. Porque se você botar um aplicativo aqui de música, né? Um aplicativo aqui do próprio YouTube, né? Você vai conseguir espelhar, inclusive, o som também, tá? Se a gente vier aqui no YouTube, ó. Vem aqui no YouTube do celular, tá espelhando lá na tela também. E eu vim aqui procurar aqui um vídeo da nossa empresa aqui. Deixa eu só procurar aqui um videozinho da nossa empresa aqui. Deixa eu procurar aqui. S, I, J, M, J, G. Peço perdão pelo foco, já expliquei, porque aí a câmera não tem como saber, né? E a gente colocar um vídeo aqui, o último vídeo aqui que a gente publicou pra tocar. Ó, ele já tá espelhando com o som ali, tá vendo? Deixa eu aumentar o volume aqui pra vocês acreditarem em mim, tá vendo? Já tá funcionando ali, ó. Se eu botar em tela cheia... O vídeo entra em tela cheia também. O vídeo de hoje, iremos mostrar como a tecnologia dos aplicativos pode nos ajudar no reparo de aparelhos vintage. Um aplicativo pode nos dar referências de rotação, exibindo em RPM. É, então, o negócio dá umas travadinhas de vez em quando, mas funciona, tá? Então é isso, ó. O tal do espelhamento funciona assim, gente, né? Não é mentira que funciona não, tá? O fabricante realmente tem um aplicativo de espelhamento, mas não é tão fácil de funcionar assim como a gente espera, né? Ele tem que ter um Android específico que tenha essa tecnologia de transmissão de tela do Mi da Cast, senão você não consegue espelhar, tá? Vou desligar aqui o espelhamento, ó. Desconectar o espelhamento e ele vai voltar pra tela daí. Tá certo? Então é isso, tá? A gente testou sete telefones, só um funcionou, tá? Lógico que a gente não vai divulgar a marca aqui, porque isso depende muito de fabricante pra fabricante, mas, gente, é um saco, né? Então, tudo porque a bendita da televisão que se diz smart, ela não tem loja de aplicativos que a gente possa instalar outro tipo de espelhamento. Tem que se virar só com o que tem aí. E olha lá. Então, você que tem televisores como esse aí, já tentou espelhar de tudo que é tipo e não conseguiu, fica ligado que logo depois desse vídeo aqui vai acabar, esse vídeo já acabou, tá certo? A gente vai trazer pra vocês aí como espelhar o seu smartphone de uma forma universal em qualquer tipo de televisor, computador, qualquer um dispositivo que tenha pelo menos um navegador de internet, tá certo? Ou web browser, como tecnicamente é conhecido. Então, mesmo os telefones que não são compatíveis com o seu smart TV, né? Que não é tão smart assim, vai conseguir espelhar, tá bom? Garanto pra vocês. Então, fiquem ligados aí que logo que acabar esse videozinho, a gente já vai colocar aí pra vocês visualizarem essa magia que a gente vai fazer de espelhar aí de uma forma universal. Beleza? Nos vemos lá! Este vídeo foi produzido por ESIJNJG Som e Imagem, Serviços Técnicos e Videoproduções. Reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo, com técnica e inteligência. 2308-4673 www.esijnjg.com.br www.esijnjg.com.br